Fala pessoal, Conan BR aqui na área trazendo mais um vídeo do nosso Waltrug, nosso passo a passo detonado de Shadow of Tomb Raider, o terceiro jogo da série nova, dos Tomb Raiders novos Começou com Tomb Raider, teve depois a Definitive Edition com as DLCs, Rise of Tomb Raider e finalizando com Shadow of the Tomb Raider Tinha parado na mansão Croft com a versão da Lara já menina, né, criança, e mostrando toda a parte do encantamento dela por exploração, né, que veio do pai dela que era explorador Claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen Lara The adventurer should not dally any longer In a minute, dad E assim começa a nossa aventura Vamos lá, vamos explorar um pouco aqui O jardim da mansão Croft, né Vamos procurar algumas Alguns itens, algumas coisas, né Que podem nos ajudar a desvendar o O mistério, creio que não vai ter muita Muita coisa difícil, até pelo fato dela ser menina, né Menininha ainda, ela não teria Ela não teria uma Uma grande Inteligência nessa época, né, ainda Apesar de bem espertinha Eita Ela Eles não vão dificultar muito, creio eu, né Eu, só lembrando que eu tô tendo o primeiro contato com o jogo, né Eu tô fazendo ele todo basicamente Pela primeira vez, então Vai ter coisas que eu vou deixar pra trás Vai ter coisas que eu vou esquecer Vai ter coisas que eu não vou ver Então isso é totalmente normal Tá, pelo fato de ser a primeira vez que eu jogo O game, né Não tem como Alguém Pegar o jogo pela primeira vez e fazer tudo Explorar tudo, né Então Basicamente é isso A gente vai Torar o que der aqui no quintal Eu gosto de mostrar muito isso pro pessoal que assiste os meus vídeos Que é A primeira impressão que tu tem de um game, né O primeiro contato com o jogo Que é interessante porque tu Basicamente é aquela Experiência de tudo novo, né Tu não sabe onde estão as coisas Você não sabe Onde Onde tem que ir Ó, aqui tem um Não sei qual Seria Não move, não Apesar dela pegar Acho que isso aqui não move, não Dá pra usar o recurso também De descoberta Pra saber onde tem que ir Ó lá É o mesmo recurso que tem com a Lara adulta, né E mostrar onde ficam os principais pontos Vamo lá Só vou dar uma última olhada por baixo aqui pra ver se tem Algum item É importante mesmo Mesmo que você anda com ela É importante tu dar uma Uma boa olhada Porque às vezes a boa parte da resolução dos Dos quebra-cabeças Estão perto dela, né Assim Temos o brasão da família Croft E vamo lá Creio que seja O caminho seja pra cá mesmo Agora para o real Tremendo o tesouro No tesouro do No tesouro do No tesouro do No tesouro do No tesouro No tesouro Deve ser quieto Geralmente um boneco já olha pra onde tem que ir, né Então você já tem noção Pra onde se movimentar Do No tesouro No tesouro Nunca esperamos que a Croft climb o castelo. A torre castelo é maior do que pensava. Nosso herói continuou a clima, procurando outro caminho. Nosso herói espia? Outro entrante. Choo, vá lá. A joia Lara confronta a grande altura e o perro e apresenta a sua mente. A joia espia. A joia espia. A joia espia. A joia espia. Estou quase lá. Vou me mantendo calado enquanto vai rolando as falas para não atrapalhar, tá? Não é que eu vou ficar sem falar nada o tempo todo. Mas é bom para não atrapalhar para ler as legendas, para entender a história. Vou continuar explorando o mapa todo, porque sempre pode ter alguma coisinha, né? Lembrando que nessas partes de equilíbrio é a gente que tem que equilibrar o personagem, né? É isso aí. Certeza que ela vai escorregar. Hum, ela está perto agora. Entre aberta, é ali que eu vou. Por último, ela entra na tomba do Forbido. Uau! A noite, o grande-bato roubou a cruz de 30 no norte e 90 no oeste. De sua carta, ela escreveu seu coração. Com a luz, deslizou a liberdade do amor dela. Eu me pergunto se a quinta-bata está soltada. Uma citação de Chaucer. O que é melhor do que a sabedoria? É bom sempre olhar, porque sempre tem as coisas... Bardo do século do meio do 18º, eu acho. Eu não consigo imaginar o quão pesado esses bardo são. O rei e a rei branca. Tem algo nas cerdas. Podem ter alguma coisa nos escudos, então... Vamos lá. Eu pergunto que o pobre-bato não poderia ver nada disso, Chanfron. O pobre-bato, Maria Theresa, morreu uma morta dolorosa. Para a qual o rei disse, essa é a primeira problema que ela me deu. Uma estátua do rei e da rainha. Vou clicar em tudo aqui, mano. Para tentar descobrir, né? Opa, aqui acho que faz sentido, ó. Algo bem parecido com o que temos ali, ó. Dois escudos e uma rainha no meio. Tem escudo aqui. Porém, não tem a rainha. Bom, vamos tentar levar os... Os escudos lá para frente, mano. Eu acho que seria o mais sensato. Eu só movimentar as peças aqui para poder levar eles até lá na frente. Parece um jogo de quebra... De xadrez gigante, mano. Tá? Acho que eu já consegui puxar esse aqui. Mais ou menos para cá. Seguindo o que tem ali na imagem, né? Lembrando que geralmente todos os quebra-cabeças desse jogo, eles sempre são resolvidos na mesma sala. Ou seja, eles já têm alguma indicação, alguma coisa. Sempre na mesma sala. Tá para cá? Para não atrapalhar, mano. Então basta procurar. Pelo menos comigo foi assim, sabe? Os negócios, as soluções estavam sempre muito próximas ou bem próximas do local onde eu estava. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu puxar esse aqui. Vou colocar os dois... Pelo menos eu acho que os dois escudos que eu tenho eu posso colocar lá na frente. Seguindo o que está ali na imagem, né? Os escudos ficam lá na frente. De repente alguma coisa vai refletir nisso aqui. Não sei. Eu preciso encontrar 30 nortes e 90 nortes no globo. 30 norte, 90 leste. Eu sou muito ruim em coordenadas, mas vamos lá. É 30 nortes, né? É 30 nortes. Aí. E 90 leste. Leste. Vai modificando mais. Acho que é East, não West, é East. Caso com E. É. Seria... 90, né? Vamos lá, vamos tirando. 90, Est. Com a luz. Descobrir a luz da ameaça. Isso funcionou. Croft tem entrado na Fiatiri. Um healer do Sul americano. Não importa onde você está, essas máscaras parecem te olhar. Isso parece Mayan. É isso? Kukulkan? Isso é de Colombia. Eu não vi alguns desses artes antes. E Osuari. Essa caixa contém os os mortos. Eu não posso ler a inscrição. Isso é o tipo de armazenamento que os conquistadores usaram durante o Age de Descobreio. Eu me pergunto o que eles encontramam. Uma estatua de um arique. Dos Kukidans. 25ª Dynastia. O interior do sarcófagos é incrível. Bom, acho que é mais ou menos por aqui, mano. Máscaras feias do caramba. Eu acho que é aqui sim. Vamos ver. O grande do sarcófagos é incrível. O grande do sarcófagos é incrível. Só vai. Um deles não ficou na posição lá, mas tá tranquilo. Precisa puxar ele bem pra ponta. Mas boa parte do mistério já tá resolvido. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra onde eu posso puxar. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver esse aqui pra cá. Ah, tá. Tá os dois errados, na verdade. Pera aí. Deixa eu tirar do caminho que fica mais fácil. Errei pouca posição. Não tem problema, não. Deixa eu ver se tem como puxar aqui. Eita, agora vai dar um trabalho do caramba pra botar isso aqui num lugar, mano. E... E é o escudo que tem aqui aqui. Aí. Acho que agora vai. O escudo de noite reflete a luz. Aí ela está. E agora eu vou... Acho que só mexer na posição aqui já resolve. Agora eu posso liberar ela. Mas olha quanta coisa tinha pra interagir... Na mesma sala. Boa! Ó, foi um enigma mais ou menos. Não foi tão fácil assim, mas também não foi... Tão absurdo. Mas com certeza terá mais. Bom, gente. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Lembrando que se gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal. Isso é a sugestão de algum jogo pra gente jogar. Deixa aí nos comentários que a gente vê. Eu tenho mais alguns jogos que eu quero trazer ainda pro canal. Tamo junto. Abraço e até a próxima. Ta próxima. Tchau.